Maringá, Ivatuba e Mandaguaçu entraram para a lista de cidades em situação de epidemia de dengue no estado. Agora são 59 municípios em epidemia da doença. Em uma semana, o número de casos confirmados de dengue no Paraná passou de 34.050 para 38.470. O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde também mostra os números atualizados de zika e chikungunya. Em uma semana, os casos de zika passaram de 248 para 263 e de chikungunya de 50 para 56.